Tá na sua cara, você não esqueceu Vem de tão mal, fique tão mal Tá na sua cara, você não esqueceu Outros copos, outros cheiros, vai esquecer Outros copos, outros cheiros, vai esquecer Você vai ligar fingindo que não aconteceu lá Perguntando que horas pode passar na minha casa Sete anos, 15 anos, o tesão acaba Essa é a quinta, última vez, nos falta a palavra Me priorizar, parece como te perder Não me deixe, só me deixe perto de você Eu não sou juiz, não tem mais fácil de esquecer Você vai no ver, já que sou de calma Eu tô pensando em você Fogo no cintar, uma banheira vazia, um até o carro Sinceramente eu tô com...